Que Deus abençoe a família de vocês, amém? Queria que você colocasse em pé por um minuto e eu quero em nome do Senhor Jesus agradecer a Deus pela vida do pastor presidente dessa casa, agradecer a Deus pela diretoria, pela pastora, por cada um dos irmãos, ontem era para nós estarmos aqui, já pedimos perdão ao pastor da igreja, pedimos também perdão ao Mateus e viemos aqui hoje debaixo de uma certeza, que o Deus dos céus tem uma bênção reservada para você, quem acredita que Deus tem uma bênção reservada para você? Levanta sua mão, diga comigo, pastor, eu acredito, diga eu acredito que a autoridade, a unção que o Senhor carrega vai ser derramada sobre a minha casa, sobre a minha família, nós viveremos um impacto divino, vindo dos céus e o Deus dos céus honrará a nossa casa. Quando eu falei isso aqui irmão, a senhora aqui ó, bem na minha frente, fez assim com as mãos. A senhora, quando eu falei isso aqui, o anjo de Deus, ele parou aí pertinho da senhora e Deus falou comigo, vem aqui por favor, Deus falou comigo que tem uma espada enfiada lá dentro da casa, está uma guerra e dentro desta guerra eu vi a Deus lhe envolvendo e Deus dizia, diga para ela, diga para ela, que não é para ela derramar mais uma lágrima para essa situação. Rebe assumida, eu julguei a calça, eu tomei a calça, eu guerriei a calça, eu estou abatendo agora, a boca que está se batendo. Deus disse, eu julguei, diga para ela, que no glória da minha igreja, no louvado seja Deus da minha igreja, chega uma libertação, chega uma vitória, eu estou prometendo a ela, eu estou prometendo a ela, que no abraço da senhora, acaba derrevaio, o rebelde senta na mesa, come do pão e bebe da água, assim diz o senhor, dá para tu levantar a tua mão e dá glórias ao senhor aí. A senhora viu o que ela cantou? A senhora viu o que ela cantou? Ela cantou para a sua casa, ela cantou para a sua vida. Você pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Você pode dizer, Jesus, eu também estou nessa casa. Você pode falar para Jesus, eu também estou nessa casa. Você pode dizer isso para Jesus? Jesus, eu também estou nessa casa. Quem pode dizer isso aqui para Jesus? Eu também estou nessa casa. Você pode dizer? Vem cá, moço. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Por favor. Você está com quem aqui? Vem cá, mãe. Corre, mãe. Meu Deus. Deus mandou eu fazer uma pergunta para a senhora. De três, de três, esse é o que tem o teu coração. De três, esse é o que tem o teu coração. Eu estou dizendo que os demônios que atormentaram o pai, não tem legalidade sobre ele. Eu estou dizendo para a senhora que a senhora tem mais fé do que muita gente imagina que a senhora tenha. A senhora vai ouvir a profecia? Abraça ele aqui, fala só. Senhor, eu hoje recebo a libertação na minha alma, no meu coração, enquanto eu estou aqui. Fala, Deus, enquanto eu estou aqui, fala comigo, filhão. Enquanto eu estou aqui, o senhor está desvirando um sapato, um chinelo, 38 e 39. O meu pé, o diabo, queria que o meu caminho tivesse amarrado. Tivesse amarrado. A senhora entende o que Deus está falando aqui? Só sabe quanto que ele calça? Só não sabe, não? Que louco você calça? 39. Eu falei qual o número que é? 38 e? Mas sabe qual é o livramento? Quando você abraçar aquele jovem lá, Deus está dizendo que ninguém vai entrar dentro de um estoque de um mercado? A senhora entendeu agora? Não entendeu nada? Você trabalha aonde, filho? Mercado. Mercado. Só sabe o que é estoque de mercado? É onde fica guardada a mercadoria. O que é que você trabalha, filhão? Mercado. Qual a arte? Estoquista. Estoquista é o quê? Eu falei que Deus foi aonde? Só sabia que ele trabalhava no estoque? Sabia. Mas como é que só foi que não sabia? Abraça, bate palmas, graças a Deus. Livramento, filhão. Você sabe que tem gente que... Ele é difícil até para receber o que Deus fala, né? Tem gente que você tem que revelar, crer para ele e explicar por que você está revelando. Dá uma glória a Deus, aleluia. Pega a mão e diga assim, Deus tem coisa grande para fazer na minha vida. Deus tem o quê? Deus tem o quê? Então abra a sua Bíblia rapidamente. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Jó capítulo 14, versículo de número 19. Jó capítulo 14. Pastor, meu muito obrigado de coração ao Senhor, toda a alma. Já marquei com ele que eu vou vir aqui uma sexta-feira. E a gente vai dar lugar até quando Deus quer que deixe. Jó 14, 19. Como é que está escrito aí na sua Bíblia? As águas desgastam as pedras. Mais uma vez. As águas desgastam as pedras. Mais uma vez. As águas desgastam as pedras. Você entendeu o que leu? Entendeu? Então me explica. O que você entendeu? O texto aí está falando que as pedras representam a resistência. As pedras representam o quê? E as águas representam a insistência. As águas representam o quê? As águas representam o quê? A insistência. Você sabe que não existe só um Jó na Bíblia. É, pastor? É. Gênesis 46, 13 fala de um outro Jó. Só tem que outro Jó de Gênesis 46, 13. Ele só é citado. Porque tem gente que nasceu só para ser citado. Nasceu, mas não fez nada de relevante. Nasceu, mas não fez nada de diferente. E neste congresso, Deus está levantando gente para ser relevante lá fora. Vou repetir. Neste congresso, Deus te trouxe para dizer que você, em Cristo Jesus, é a resposta de Deus lá para dentro da tua casa. Em Cristo Jesus, você é a resposta de Deus para a sua família. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Se assenta por alguns minutos. Gênesis 46, 13. Alguém lê aí para mim, porque pode achar que eu estou contando a história. Você sabe que o nome Jó significa voltado para Deus. Aquele que é perseguido. Então, todas as vezes. Achou aí, meu querido? Gênesis 46, 13. Lê para mim. Vem fora. 46, 13. E os filhos de Isaacar, Tolar e Puba. E Jó. Espera aí, como é que se chamava? Jó. Então, tinha o Jó antes do outro Jó. O que eu estou tentando ensinar para você? Que tem pessoas que elas nasceram, vêm para Jesus, aceitam Jesus, buscam Jesus, mas elas não são relevantes no contexto que elas vivem. Elas não conseguem marcar o território. Não conseguem marcar aonde habita. E você sabe que eu só consigo ser para Deus. se eu entender que o que eu carrego não vem de mim, vem de Deus. Se eu entender que na minha força, no meu braço, na minha mão, eu não consigo operar nada. Mas, se Deus estiver em mim e através de mim, a resistência que está lá fora, vai cair por causa da autoridade de Deus, que foi colocada dentro de nós. Então, faça-se com a mão, diga, toda resistência vai cair. O desemprego é uma resistência. A doença é uma resistência. O divórcio é uma resistência. Uma crise emocional é uma resistência. Então, diga, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para mim que nenhuma resistência vai ficar de fora. Nenhuma resistência vai o quê? Ficar em pé. Diga, nenhuma resistência vai ficar em pé. Nenhuma resistência vai ficar em pé. Nenhuma resistência vai ficar em pé. Golias era uma resistência. Golias não era só uma resistência. Diz a Bíblia que Golias era uma grande resistência Tão grande Que a Bíblia diz que quando ele aparece no cenário O homem que tinha o cheiro de guerra dentro dele Samuel capítulo de número 11 Diz que o nome deste homem era Saul Saul foi tão usado por Deus Que a Bíblia diz em Samuel capítulo 11 Que Saul pegou um boi Tomado pelo Espírito de Deus E partiu este boi no meio Quando Naás levantou contra o povo de Deus Saul tomado pelo Espírito de Deus Pegou um boi Rasgou ele pela mão E a Bíblia diz que antes Que não só rasgou pela mão A Bíblia diz que ele levanta Trezentos e trinta homens Após este feito Esse Saul que rasga boi Agora está com medo de um Golias Esse Saul que tomado pelo Espírito de Deus Em Samuel capítulo de número 10 Ele chega a profetizar E quando aparece um Golias Ele está com medo Levanta tua mão e diga assim A primeira resistência Diga a primeira resistência Que vai cair na minha vida É que o Golias Que falou até hoje Não fala mais O Golias que deu ordem até hoje Não fala mais O Golias da dívida cai O Golias da doença cai O Golias das crises cai O Golias falou Até a hora de você se arrumar Para o culto Quando você se arrumou Para o culto O Deus de Davi Se levantou dentro de você Para te dar vitória Diga glória a Deus Golias só falou até Davi se posicionar O texto diz assim E vindo Golias E indo Davi Olha o detalhe do texto Olha o detalhe do texto E vindo Golias Isso é gerúndio E vindo Golias E indo Davi Quem sabe o que carrega Não tem medo do que está vindo Vou pregar de novo Vou pregar de novo Vou pregar de novo E vindo Golias E indo Davi Não importa o que Golias está trazendo Você em Deus É mais do que vencedor Em Cristo Jesus Alguém acredita? Dá glória a Deus Dá glória a Deus irmão A Bíblia não está errada Porque quem vem Vem com o que tem Quem vem Se utiliza da arma que tem E quem sabe o que carrega E eu acho isso aqui Poderoso Porque Davi olha para Golias E diz assim Tu vens contra mim Com a espada E lança Eu vou contra ti Em nome do Senhor Então levanta tua mão Diga assim Quando eu sei Faz assim com as mãos Por favor Quando eu sei Por favor diga Quando eu sei O que eu carrego Quando eu sei O que Deus derramou em mim Quando eu sei O que Deus habilitou em mim Não importa A arma do inimigo Porque Deus Em mim Vai desbaratar A ação do inimigo Você acredita nisso ou não? Aí eu faço uma pergunta Você sabe Que quando Davi Se levanta Para lutar contra Golias Preste bem atenção Diz a Bíblia Sagrada Que Saúl pega A espada dele E entrega na mão de Davi Pega o que? Pega a espada dele E entrega na mão de? E diz a Bíblia Que Davi não levantou A espada que era de Saúl Davi não teve força Para levantar a espada Que era de? Mas quando Davi Mata Golias Qual é a primeira coisa Que Davi faz? É levantar a espada Que era de? A pergunta é simples Qual espada Era mais pesada? De Golias Saúl ou de Golias? Como é que Davi Não consegue levantar A espada que é de Saúl Mas levanta a espada Que é de Golias? Porque a espada Do que é falso Você não levanta Vou repetir Espada do que é falso Você não levanta Vou ficar aqui Até você Da Glória a Deus Espada do que é falso Você não levanta Mas espada do seu testemunho Você vai levantar Vou repetir Espada do que é falso Você não levanta Mas a espada Da tua vitória Daqui até o final Deste mês Você vai levantar Se tem alguém Que acredita Dá o Glória De Pentecostal Aí Diz a Bíblia Não sou eu Que Davi Pegou a espada E sabe o que é interessante? Davi Não levou a espada Para casa Davi guardou a espada Dentro do tempo Levanta tua mão Diga Quando a vitória Diga assim Comigo assim Diga Eu sou Diga assim Fala comigo assim Deus Me trouxe aqui hoje Para dizer para mim Que quando a minha vitória chegar Quando a minha bênção chegar Ela vai ser guardada Lá no altar Vai ser guardada O que? Posso falar algo para você? Se Davi tivesse levado a espada Para casa Quando Doeg E Saul Foi contratado Para matar Davi Davi correu Para dentro do templo E quando Davi Correu para dentro do templo O sacerdote Disse para ele Pega a espada Que era De Golias A espada Estava guardada Aonde? A espada Estava guardada Aonde gente? Aonde a espada Estava guardando? Sabe o que eu quero dizer para você? O Deus que fez uma vez Se for preciso Ele vai fazer segunda vez Se for preciso Ele vai fazer a terceira vez Pastor Não entendi Deus está aqui Eu trouxe aqui hoje Eu vou dizer que para cada Golias Que se levantar Que se levantar contra você O Deus do céu Ele se levantará Se levantará E te dará vitória Contínua da parte dele Alguém pode bater palma E glorificar a Deus A espada A espada A espada A espada Cantou Alisson Davi guardou No tempo Mas e a cabeça Porque a cabeça Davi levou para casa Abre de novo a Bíblia Samuel capítulo 17 Versículo 18 Porque que a espada Davi guarda em casa Mas a espada A espada Davi guarda no tempo Mas a cabeça Davi guardou aonde? Olha aqui para mim 17 18 Lê para mim bem forte Samuel? É Bem forte Porém Esses dez queijos De leite Leva ao chefe De mil E visitará Teus irmãos E vê-se Livar bem E tomará O seu penhor O pai dele Está pedindo Ele uma garantia O pai dele Você está dizendo Que você vai para a guerra? Já que você Não é homem de guerra Traz uma garantia Para mim Mostra para mim Que você veio da guerra Quando Davi voltou Para casa Ele voltou Com a cabeça De Golias Vou falar de novo Eu vou falar de novo Vou sair Vou falar de novo Davi saiu de casa Com o pai Pedindo uma garantia Assim como eu E você Quando a gente Vem para o culto Você vai para o culto Eu quero ver se Deus Vai abrir a porta Você vai para o culto Eu quero ver Deus Me libertar Você vai para o culto Eu quero ver Deus fazer Deus te trouxe Para dizer Que a garantia Da tua vitória Chegará por esses dias Você pode bater palma E glorificar Porque para o pai Para o pai Davi só era o entregador De iFood Nos nossos dias Tem gente Te medosprezando Te rotulando Te jogando para baixo Porque não sabe O que você carrega Tem gente Que abre a boca E diz Não vai viver virada Tem gente Que abre a boca E diz Não vai romper Tem gente Que olha para você E diz Não vai chegar Aí Deus te traz Desse congresso A viva Dizendo Quem te viu Sair de casa Cabisbaixo Vai ver você Voltar para casa Com a tua vitória Quem viu você sair Derrotado Vai ver você sair Voltar para casa De cabeça erguida Tem alguém Que pode bater palma E receber a palavra Que eu estou pregando Pega a tua mão Diga assim Davi Diga eu sou O Davi Que nasceu Para vencer A resistência Você é o Davi Que nasceu Para quê? Sabe o que Deus Falou comigo? Diga para ela Alexandre Que eu a trouxe Aqui hoje Tudo que ela precisa É de paz No coração dela Ela trocaria Tudo que ela tem Para ela ter paz Mexeram com a vida Sentimental dela Mexeram ao ponto Dela achar Que está perturbada Mexeram ao ponto Dela achar Que ela está Ficando doida Ela é extremamente Inteligente e capaz Eu via computadores Da sua frente Eu via capacidade De raciocínio Eu via mesa Eu via cadeira Eu via como se fosse Secretaria Eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Não Você já falou comigo? Só tem que quando a senhora Abraçar a pastora A maldição É quebrada Pelo poder da fé Abraça Porque a maldição É quebrada Dá para você Bater calma Sabe o que é interessante Pastor Emiliano Quando a pastora Vai abraçando ela aqui Vai saindo Pastor Uma espada Que estava clavada Na cabeça No alto da coluna Que um homem Colocou Para ter ela No coração Dele Sempre Ela já conseguiu Ela já tentou Abrir mão Dessa resistência Ela já tentou Ela briga com ela Todos os dias Todos os dias A senhora vem com quem aqui Por favor Hã? Pega aqui o microfone Aponta Você congrega aqui? Não Você congrega onde? Na Quadrangular Hã? Quadrangular A senhora vem aqui hoje Esperando que Deus Fizesse o que para a senhora? Falasse comigo Hã? Falasse comigo Eu estou mentindo Eu estou mentindo para a senhora Deus gostou do trabalho De uma mulher Chamada Adriana Calvalcante De Souza Essa mulher Fez um trabalho Para ela Lá dentro De Jandira Por inveja Da capacidade Que ela carrega Porque eu via Na frente dela Computador Via mesa Por que que a senhora trabalha? Hã? Fiz o terapeuta Por que que fica na frente da senhora? Compadão Fica o que é na frente da senhora? Contador Então no abraço da pastora A maldição foi quebrada Você pode bater palma E ficar adeus Se é para Jesus é assim Pega a tua mão Diga assim Jesus Está indo lá em casa Tira o seu boné Dois minutinhos E põe na cabeça dele Agora põe na cabeça dele De novo o boné O senhor conhece ele? O senhor conhece ele? Ele é o que do senhor? Hã? Seu irmão na fé E seu amigo O senhor acredita Que na mão do senhor Tem um grande livramento Para ele Ele não é nervoso Mas ele tem estado nervoso Ele não é uma pessoa agitada É um cara trabalhador Só tem que esses dias Satanás tem vindo Com uma fúria Tão grande Tão grande Para roubar o seu equilíbrio É como se alguém tentasse De dentro para fora Destruir as tuas emoções Você entende o que eu estou dizendo? Entende? Fique em pé por favor Se eu estiver mentindo O senhor diz assim É mentira do pastor Eu estou dizendo Que você na sua adolescência Você teve uma experiência Muito pessoal com Deus Você teve O chamamento Do Espírito Santo Mas ao longo Desses últimos cinco anos Satanás foi lhe decepcionando E em cima Dessa decepção Atingiu também Ele aqui Mas quando vocês dois Abraçarem Abraça ele Abraça ele Abraça ele Quem é ele? Quem é ele? Hã? Seu irmão? Seu irmão? Seu irmão na fé? Mas eu posso falar para vocês? Apesar de vocês Não ter o mesmo sangue Vocês dois Habilitam um ao outro E quando vocês Habilitar o outro O senhor vai abraçar E o senhor vai gritar assim Osvaldo E quando o senhor ligar Osvaldo O manto do senhor Desce sobre a vida deles Abraça Abraça Você pode bater palma E glorificar a Deus Se é para Jesus Pode ser mais forte Se é para Jesus Se é para Jesus Pode ser mais forte Se é para Jesus Pode ser mais forte Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida De Boné? Os dois aí Só foi a isca Que Deus usou Para te pegar Porque você tem Dentro de você Canções Que saem de dentro De você Adorações Que saem de dentro De você E Satanás Não vai matar O seu chamado Satanás Não vai roubar Porque você saiu De um útero profético Você é resposta De um útero profético Você compreende O que eu estou Tentando te dizer? Sim ou não? Hã? O senhor está Congregando aonde? Hã? MP12 Mistério? Quem é seu pastor? Pastor Ivonete? Pastor Ivonete? É do Francisco? O senhor faz o que Lá para Deus? Você é líder de quê? Você é líder de quem? De louvor Você falou de caminhantes? Você pode bater palmas Se é para Jesus Pode ser mais forte Dá para dar uma glória a Deus E aleluia ainda? Fala Senhor Jesus Davi Diga Davi Davi Se tornou referencial Que não existe Batalhas Que não possa Ser vencida Deixa eu falar duas coisas para o senhor Quando o senhor sair por aquela porta ali Quando o senhor sair por aquela Só vai contar A partir de hoje Quarenta e oito dias Eu vi uma ratazana E essa ratazana Ela pegou tudo aquilo que o senhor construiu Em vinte anos E derrubou em meses O senhor só não ficou doido E perturbado Porque a fé de Deus Tem estado dentro de ti E hoje A noite Hoje a noite O seu nome É restituição Se tu for fiel A esta igreja Para agradecer a bênção Que tu está recebendo hoje Porque eu estou vendo um papel Eu estou vendo vários números Estou vendo um processo E estou vendo Deus julgar a causa E quando tu tocar Na taça de azeite A maldição é quebrada E se tiver dez Pentecostal Deus vai apressar o processo Você pode bater palma E glorificar a Deus Quem sabia disso aqui Quem sabia disso aqui Ninguém O seu congrego aonde Congrego em Osasco Não, congrego na igreja Chequinar Vem atrás de uma bênção Vem atrás de uma bênção Está tudo virado Outra cabeça Pastor As pessoas estão vivendo longe Pelo poder de atração Que Deus colocou nesse momento Chegou a hora De Deus soprar Lá de cima Até que vá Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus está dizendo Eu risquei lá do outro lado Que simboliza Osasco E eu simbolizei pro lado de cá Que simboliza Barueri Eu coloquei a igreja No meio dos dois E estou te dizendo Após, após Quatro anos O tempo da guerra O tempo da guerra foi cessado hoje O tempo da humilhação foi cessado hoje E quando tu abraçar este homem Eu estou vendo como se fossem carros Eu estou vendo como se fossem transportes Eu estou vendo como se fossem volantes Eu estou vendo como se fossem empreendimentos Olha aqui pra mim Com o que o senhor trabalha Transporte Você pode bater palma E ficar a Deus, meu irmão Pra Jesus é mais forte aí Dá uma glória a Deus Se você não se impressiona com umas coisas dessas Eu ainda me impressiono Tem quem revela pelo Facebook Tem quem revela pelo Instagram Tem quem revela pedindo alguma coisa Eu vim sozinho Tem gente que leva anjos pra revelar Eu não Eu venho eu e Deus E o anjo de Deus Dá uma glória a Jesus E aleluia Dá uma glória a Deus E aleluia aí Dá uma glória a Deus E aleluia aí Levanta tua mão Diga comigo Já estou acabando já Porque o irmão já está olhando no relógio Pega a mão e diga Deus Me trouxe aqui hoje Pra dizer pra mim Que eu sou o Davi Você é quem? Você é quem? O senhor acredita que essa garrafa que está aí Essa garrafa que está aí Ela vai eliminar Um vício maldito O senhor acredita Que o Deus pode entrar aí E quebrar uma maldição Que vem no meio da família Que vem no meio da família Porque você Você é um príncipe Você é um príncipe Você é um príncipe Você é um príncipe de Deus Eu vi a Deus Entrar no seu pâncreas Eu vi a Deus Entrar no seu fígado Eu vi a Deus Fazer uma limpeza Eu vi uma garrafa de cachaça Não estou dizendo que você bebe Eu estou dizendo que eu vi uma garrafa de cachaça Que é quebrada numa encruzilhada Esse demônio perseguiu seus pais Esse demônio perseguiu seus tios Mas não tem legalidade pra tocar na tua vida Você pode bater palma Mas não tem legalidade pra tocar na tua vida Entendeu agora? O senhor entendeu agora? Entendeu? Ou eu estou mentindo? Hã? O senhor precisa de qual milagre de Deus? De qual milagre o senhor precisa de Deus? Hã? Mas o que você precisa abandonar? Você é um trabalhador O que você precisa abandonar? Tem vergonha? Tem um pouco? Quem vem com você aqui? Eu O que ele precisa? Ele precisa de libertação em que área? É de tudo, né, pastor? Hã? É de tudo Hã? De tudo Você sabe que tem um demônio Você é mais firme do que ele Esse demônio vem dedo ao avô de vocês Eu preciso explicar? Ou você entendeu? Quando você gritar o nome desse vício maldito Esse demônio maldito Porque na verdade eu vi quatro Eu vi você, ele e mais dois Preciso explicar mais alguma coisa? Não Não Mais de cinco Mais de cinco Homem Homem Quatro Quatro Você pode bater palma E glorificar a Deus? Você pode bater palma bem forte Para Jesus, irmão? Dá um abraço nele aqui, profeta Diga para ele Vai dar tudo certo Dá para bater palma bem forte Para Jesus Assustou um pouquinho? Assustou um pouquinho? Você está numa casa de profeta e assustando Levanta a mão e diga Deus Eu estou nessa reunião Diga, eu estou nessa reunião Eu estou nessa reunião E nessa reunião Eu estou recebendo Autoridade Guerreiro, hein? Isso aqui é guerreiro, hein? Isso aí não era fácil quando não tinha Jesus, não Você era braba que só Mas Jesus está amassando por dentro e por fora Isso aqui era muito braba, viu, irmão? Você está com quem aqui, meu amor? É? Eu quero que a senhora abraça ele Porque Deus vai devolver o poder da fala dele Deus vai devolver a coordenação motora Deus vai arrancar ele E vai abençoar ele Abraça ele Dá um abraço Vocês são abençoados Você vai levar uma vitória, tá? Quantos anos o senhor está do lado dela? Sete anos Só sabe que Ela ama, mas ela não sabe expressar Ela não sabe expressar Alguém pegou o trabalho E cortou o coração de boi Foi no mercado E congelou o coração dela Na rua Ela tem saudade do marido dela Ela pensa em cozinhar pra ele Porque ela cozinha demais Ela pensa em cuidar das roupas dele Das coisas dele Mas quando ela chega dentro de casa O coração dela tranca Eu já vou entrar aí Quando chega dentro de casa Quando ela vê ele Sem o Porque a cachaça A bebida Ela tira o juízo das pessoas E o diabo não queria Que eles completassem Pastor Oito anos de casado Estar juntos Porque Deuteronômio capítulo 15 Versículo 1 Diz que no sétimo ano Satanás tem que soltar O que ele escravizou a gente A escravidão de Satanás Só dura na nossa vida Por sete anos Quando chega o sétimo ano Satanás, Stephanie Tem que soltar o que é nosso Então eu estou dizendo Em nome de Jesus Guarda essa palavra Que enquanto eu viver A partir de hoje Eu sou intercessor Do Senhor Aguinaldo E o Senhor Aguinaldo Vai viver a vitória de Deus E o milagre de Deus Você pode bater palma E glorificar a Deus Você vai bater palma Bem forte pra Jesus Fique em pé Por favor E grita o nome Só ele Só ele e a senhora Só vai ficar em pé Segura Levanta a mão dele A senhora vai gritar o nome E dizer Cachaça Tu perdeu ele Não Ele não chama ele Ele não chama ele Como é que ele chama? Então Levanta e grita o nome dele Você pode bater palma E glorificar a Deus? Você pode dar um glória a Jesus aí? Você pode dar um glória a Jesus aí? Amém, gente? Amém? Amém? Enquanto eu viver Eu vou orar pelo Senhor Porque eu sei que o Senhor vai viver um grande milagre Põe a mão aqui na minha cabeça Por favor, filha Enquanto Deus estava abençoando ela Vem cá Por favor Eu queria que a obreira pegasse ela pela mão Pastor, eu queria que a senhora pegasse um pouco desse azeite E derramasse sobre a vida dessa moça aqui Eu posso fazer duas perguntas para a senhora Por que que Deus está voltando quando a senhora tinha dezesseis anos de idade? Quantos anos de idade a senhora tem hoje? Vai fazer trinta Há quatorze anos atrás Deus me mostrou uma palavra de abuso Palavra de abuso é palavra que fere Palavra que os anos passam e a gente não consegue esquecer essas palavras E Deus me mostrou Que pessoas como aquela que está do seu lado Que são amigas verdadeiras Que tossem pela senhora Porque era para a senhora ter ficado doida Perturbada Porque tem um trabalho que foi feito dentro da cabeça De um bicho Para você ficar perturbada, doida, desequilibrada Tem dia como ontem que a senhora levanta Que a senhora não tem vontade de ver ninguém Tem dias como ontem que a senhora levanta Que a vontade que a senhora tem É de sumir De sumir De pegar um caminho De pegar uma estrada e não ver ninguém Só tem que quando a pastora Derramar o óleo sobre a cabeça da senhora Os demônios que quando a senhora tinha dezesseis anos de idade Há quatorze anos atrás E não foi feito nem nessa cidade Foi feito fora daqui Para outro lugar Deus está dizendo que Satanás perde a Monique E quando perder a Monique Satanás perde a Monique E quando Satanás perder a Monique A lágrima da Monique é a última Quando a amiga dela vier E abraçar a Monique A maldição é quebrada O cedo é quebrado A fúria é abatida Abate Vem, corre, filha E quando a pastora ungir Deus vai tomar ela Agora 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 A igreja pode bater palma E glorificar a Deus Corre, filha A senhora sabe que ela passava por essas coisas Só lhe imaginava Só lhe imaginava que ela Só está mais emocionada do que ela Sim Você é amiga mesmo, né Qual o seu nome? Monique Você pode bater palma E dedicar a Jesus Se é pra Jesus Pode ser mais forte Se é pra Jesus Pode ser mais forte Faz assim com as mãos, por favor E diga, Senhor Jesus Essa diversidade Essa tribulação Essa guerra que eu estou vivendo É nada Comparado Com a bênção Que eu estou levando pra minha casa Diga eu e a minha casa Vamos colher O fruto Da palavra pregada Toda resistência Toda maldição Toda praga Mandada Falada Falada Pessoas Que esperam Eu dar as costas Para lançar a palavra Hoje Deus Está refutando Toda palavra contrária E quando eu colocar Os pés lá dentro da minha casa Quando eu colocar os pés Nos locais que eu trabalho Eu sei que o Senhor Chegou agora De camisa preta Eu já estou terminando Porque eu vou pegar o avião Daqui a pouco Fique em pé Só dois minutinhos Sabe o que Deus falou comigo? Que Deus vai soprar O nome do Senhor E eu estou vendo Como se fosse Uma tela Que se abrisse E essa tela Que se abrisse Pastor Emiliano Deus desse A ele Um poder de exaltação E Deus falou comigo Diga pra ele Que nenhum investimento Dele vai cair Por terra Diga pra ele Que eu tirei Da mão de um bandido E entreguei Na mão dele Porque eu sou Deus Eu estou vendo Na sua frente Como se fosse Bois Só entende Que eu estou vendo Só compreende Só já me viu Alguma vez Só já conversou Comigo alguma vez Hã? Com o que que o senhor Trabalha? Hã? Hã? Sabe o que que Deus Falou comigo? Vem cá buscar Porque Deus disse Que tem um projeto Você vai dar comida Pra quem não tem Você vai fazer Cresce Pra quem não tem O Senhor Vai te dar Prosperidade E a prosperidade De Deus Estará envolvida Porque Deus Tem uma cadeira Nesta cidade Pra entregar Na tua mão Corre Porque Deus Está te dando A vitória Você pode bater palma E glorificar a Deus Você pode bater palma Bem forte Caminho pelo teu coração Tu é sincero Esses últimos dez anos Foram anos de muita gente Que você confiou Pessoas que te amarraram Pessoas que disseram Que estava contigo E na hora Pretearam o teu nome E colocaram outros nomes Mas Deus está dizendo Diga pra ele Que ele está fazendo De cada criança Cidadão E diga pra ele Que eu vou dar pra ele Um homem Um jovem E quando esse jovem Se destacar Vai ser a nível Nacional E internacional E sabe Sabe aquele moço lá Aquele moço de vinho ali É o parceiro Mais fiel Que tu tem Do teu lado É teu escudeiro E quando ele te abraçar Deus te protege Deus te abençoe Vai em paz Dá pra tu bater palma E glorificar a Deus Você pode glorificar a Jesus Irmão Se é pra Jesus Pode ser mais forte Amém Posso ir embora? Posso Porque eu vou voltar Outra sexta-feira Estou devendo O pastor Então eu tenho que pagar Paguei hoje Paguei parcelado A glória a Deus Aleluia Olha aqui pra mim Por favor Olha aqui pra mim Por favor Eu queria muito A sua atenção E o seu carinho E o seu respeito Agora O pastor Pra me trazer aqui Ele teve que pagar Uma passagem De avião Que custou 1.800 reais Ele teve que pagar 500 reais De hotel Ontem eu não vi Mas não devolveram O dinheiro pra eles Então eu queria No nome de Jesus Que Deus levantasse Pessoas aqui Pra abençoar hoje Eu queria que você Tivesse o coração Generoso A Bíblia diz Que aquele que recebe Um profeta Na qualidade de profeta Recebe galardão De profeta A palavra galardão É presente A palavra galardão É presente E Deus falou comigo Deus falou comigo Estenda a mão Diga assim Seja Deus verdadeiro E todo homem mentiroso Seja Deus o que? Sexta-feira Sábado de madrugada Eu estava pregando Na D. Itapevi Pastor Samuel J. Marques E o homem estava lá E eu disse pra ele O Senhor deu Vamos lá E eu disse pra ele